Por quanto tempo você deve realizar a reposição hormonal com testosterona? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito sobre qual é o tempo que a testosterona com a finalidade de reposição hormonal deve ser utilizada. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando a gente verifica a necessidade da reposição de testosterona, nós temos que ter em mente o tempo que você vai realizar esse tratamento. Por quê? A primeira coisa que nós temos que entender é que essa reposição com a finalidade de você realmente substituir e aumentar essa testosterona que não está sendo produzida de maneira adequada, ela precisa preencher alguns critérios para que você faça essa reposição. Quais que são esses critérios? Ter comprovadamente níveis baixos desse hormônio, a gente dá um ponto de corte de 270, 300 nanogramas por ml, feito em dois exames diferentes, no intervalo de tempo, é importante que se diga isso, e essa testosterona tem que ser dosada pela manhã, preferencialmente até as 10 horas no máximo. E você tem que ter sintomatologia compatível, tais como diminuição da libido, disfunção erétil, fraqueza muscular, diminuição da força, entre aqueles sintomas que você sabidamente entende como podendo estar relacionados com essa deficiência de testosterona. Mas a questão toda é a gente tentar entender por quanto tempo que você vai utilizar esse hormônio e ter um planejamento para isso. Para aí a gente poder compreender que muitas vezes você vai ter que utilizar esse hormônio por um bom período de tempo, e muitas vezes não é algo tão simples assim de você suspender o uso de uma hora para outra. A gente precisa assumir uma seguinte posição. De quem vai fazer essa reposição com testosterona, precisa fazer tal coisa, porque ele sabidamente tem níveis baixos de testosterona, uma vez que o seu testículo não tem mais as condições de produzir esse hormônio de maneira suficiente. A partir dessa premissa, a partir dessa suposição, caso o seu testículo não tenha mais condições de suprir a sua necessidade de testosterona, nós temos que manter esse tratamento indefinidamente. Nós não temos como realmente dizer por quanto tempo você vai ter que usar essa testosterona. Pode ser por um período bastante longo, pode ser por até diversos anos que você tenha que utilizar esse tipo de hormônio. Por isso que a questão é que quando você começa a utilizar esse hormônio, é difícil de você conseguir parar o seu uso, porque o seu corpo, quando você inicia essa reposição, ele fica dependente dessa testosterona, ou seja, ele para de produzir a própria testosterona proveniente dos seus testículos. E quanto mais tempo você utiliza esse hormônio, mais preguiçoso esse testículo vai ficando e mais difícil é ele recuperar essa produção espontânea de testosterona, tão logo você pare de utilizar esse tipo de hormônio. Nessa hora que a gente tem que entender uma coisa, quando você vai começar a utilizar isso, você tem que ter em mente que as consequências muitas vezes podem ser definitivas. Você pode utilizar esse hormônio e mesmo que você pare depois de algum tempo, mesmo que o seu testículo volte a produzir a própria testosterona, muito provavelmente você não vai atingir os patamares de testosterona que você tinha antes do seu tratamento. Se você quer saber mais sobre esse assunto de disfunção erétil, problemas de ejaculação precoce e está assistindo aqui o nosso vídeo, não deixe de clicar no nosso link que está aqui abaixo da Escola da Sexualidade Masculina. Lá você vai aprender sobre tudo, sobre problemas de ereção, disfunção erétil, ejaculação precoce, testosterona. Então não deixe de clicar ali no link abaixo, Escola da Sexualidade Masculina, o treinamento feito pela gente para você, leigo, compreender melhor a tua saúde e melhorar a tua vida sexual. Clica aqui no link abaixo. E essa decisão tem que ser compartilhada entre o médico e tem que ser compartilhada entre o paciente e esse entendimento é extremamente importante. dado ao fato de que a reposição de testosterona não é algo isento de alguns efeitos colaterais. Você pode engrossar o teu sangue, você pode aumentar a tua pressão, você pode ter distúrbios do humor, pode começar a cair cabelo, dentre outros problemas. E o ponto todo é que quanto mais cedo você começa a usar essa testosterona, mais tempo provavelmente você vai ter que acabar utilizando. E numa circunstância dessas, por isso que a gente acaba, muitas vezes, demorando um pouco mais de tempo para iniciar essa reposição, principalmente se esse homem for um pouco mais jovem, se esse homem, por exemplo, estiver na faixa etária dos 30, 40 anos de idade. Pois a expectativa de vida aumentou muito e se você começa a utilizar esse hormônio cedo demais, você vai ter que manter ele para o resto da vida, provavelmente com a finalidade de repor testosterona. Numa situação dessas, é importante a gente corrigir certas coisas que nós entendemos que sabidamente diminuem a testosterona. Diminuição do peso, diminuição da barriga, regularização do sono, atividade física, alimentação balanceada antes de você repor essa testosterona. Porque uma vez iniciado essa reposição, não existe uma perspectiva de nós interrompermos esse tratamento. E caso você opte por isso, pode ser que o seu organismo não consiga recuperar os níveis de testosterona que ele conseguia obter antes. E numa hora dessas, para quem que é mais estudado essa reposição de testosterona? Para homens que já têm uma certa idade. Geralmente homens na faixa dos 60, 70 anos de idade, que sabidamente têm a função do testículo já um pouco prejudicada e que não produzem níveis suficientes desse hormônio masculino. Numa hora dessas não tem jeito, pessoal. Você precisa usar testosterona para se sentir bem, para fortalecer os ossos, para conseguir ter boas relações sexuais. E o tempo é indefinido. Não temos um prazo recomendado. Nós vamos usando ela, fazendo os monitoramentos. Você vai vendo se o sangue não vai engrossando, através do hemograma, do hematócrito. Você vai medindo o PSA, que é para verificar, fazer o toque retal para verificar o câncer de próstata. E vai ajustando os níveis de testosterona conforme forem dando essas dosagens. Muitas vezes você tem que diminuir o intervalo de tempo das doses. Muitas vezes você tem que espaçar essas doses. Você tem que aumentar a dosagem realizada. Muitas vezes você tem que diminuí-la. Mas o ponto todo é que não existe um tempo determinado e não existe um tempo recomendado de uso dessa testosterona. Uma vez você utilizando, você vai acabar fazendo com que o testículo não produza mais esse hormônio e você vai ter que utilizá-lo, talvez, pelo resto da sua vida. Por isso que é importante você ter esse entendimento, que uma vez quando você inicia essa reposição de testosterona com a finalidade de substituir aquele hormônio que o seu corpo produzia, você fica dependente dele e provavelmente vai ter que usá-la por um bom período de tempo, se não pelo resto da sua vida. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.